Bem, se você procura um projetor bom, com preço bem legal, até dois mil reais, mas que entregue muita boa qualidade nas suas projeções, que tem um sistema bem robusto, que tem algumas especificações bem interessantes e que ainda apareça com a frente de um carro, é isso mesmo. Se você tá procurando por esse projetor, então você achou e eu vou te falar tudo sobre ele. Bem, aqui está a caixa do Kaiway A9T e dentro dela eu tenho esses periféricos, mais o projetor. Então eu tenho aqui um cabo de força tipo americano, vem aqui o seu controle Bluetooth e vem aqui um cabo HDMI e aqui diretamente o próprio projetor. O projetor em si ele é bem diferente, na parte superior dele vem esse tipo como se fosse um relógio e aqui eu tenho vários botões de acesso que facilitam muito. Caso você não esteja com controle em mãos, isso aqui pode ajudar bastante. Na sua parte frontal eu tenho essa tampa aqui flexível, que você pode abrir e fechar, isso aqui é bem legal. Aqui é a marca Kaiway e eu tenho aqui os sensores, tanto de foco quanto de Keystone. Na parte inferior eu tenho esse adaptadorzinho aqui, apertando ele desce essa parte aqui onde eu posso fazer ajustes verticais se eu colocar em cima de uma mesa. Na parte direita aqui seria a entrada de ar e o acesso às lentes né, tanto que aqui na parte inferior eu tenho acesso ao filtro de ar. Na minha parte esquerda seria a saída de ar do projetor. Para mim estar colocando no teto eu tenho que estar tirando essas quatro borrachinhas aqui. Na parte traseira eu tenho todas as conexões né, então eu tenho o infravermelho, eu tenho a sua lã, eu tenho a conexão P2, áudio e vídeo, 2 HDMI, 2.0 e 2 USB. E aqui na parte inferior eu tenho o seu alto-falante. O projetor em si, em questão de tamanho ele é mediano, ele tem 30cm por 25cm por 13cm de altura, pesando em torno de 3,5kg. E aqui eu tenho o controle do projetor né, onde eu venho com o botão liga e desliga, eu venho aqui com configurações, source, direcionais né, para cima e para baixo, direita e esquerda ok, voltar, três pontinhos home, volume mais e menos, mute e tem o F mais e F menos, que seria o do foco através do próprio controle. Controlinho infravermelho e funcional. Tchau! 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 Fala galera, Mr. Geek falando e sejam muito bem vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, estou aqui na minha frente com o projetor K-Way, demorou muito para vir projetores desta marca aqui no canal, mas chegou e esse será o primeiro. Mas logo de cara eles mandaram um baita projetor para a gente, está fazendo um review completasso para vocês. Eu estou falando do projetor K-Way A9T, que é um projetor LCD LED, Full HD nativo, com suporte a 4K, dito pela empresa que tem 1480 ANSI Lumens galera. Tem que dar risada. Enfim, e 15 mil Lumens. E tem um contraste de 16 mil para 1. E antes de eu dar continuidade de algumas informações e mais detalhes desse projetor, eu quero que você se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixa aquele like e já dá um hype nesse vídeo aqui. O projetor K-Way A9T, ele vem com Android 9 adaptável, ele vem com foco manual e automático, K-Stone automático e manual. Ele vem com zoom de 60 a 100x, conta com Wi-Fi 6.0 e Bluetooth 5.0. Ele tem um Restore True Color, que melhora as cores do projetor. Ele conta com processamento MENC de imagens, onde melhora as imagens mais rápidas. Conta com HDR10+, fala que tem um speaker de 15 watts RMS e conta também com lente selada. E para rodar tudo isso, ele vem com 2GB RAM e 16GB ROM de armazenamento, utilizando a CPU MT9269 Cortex-A53. E já dando continuidade nas informações, fizemos a medição do input lag desse projetor aqui. E ficou um input lag bem interessante dentro da média de projetores que tem input lag baixo, galera. Chegamos a 24 milissegundos testados com esse projetor aqui. Então, para o game de plantão aí que querem milissegundos baixos, esse aqui é claro que não vai atender. Mas para quem quer ter uma jogatina diária aí para estar jogando tranquilamente todos os seus jogos offline, vai atender super bem. E também medimos os seus ansilumes, galera. É claro que não tem esses 1480 ansilumes dito pela empresa. Mas chegamos a 668 ansilumes. Quase 700 ansilumes tem esse projetor. Só que, tem um porém, galera. O troll height dele é alto. Não é um troll height bacana dentro da média de projetores que a gente traz aí, que fazem acima de 80 polegadas a 2,5 metros. Esse projetor aqui vai fazer 74 polegadas a 2,5 metros. Então, para você estar fazendo mais de 100 polegadas, vai precisar de mais de 3 metros. Se esse projetor tivesse um troll height menor, na faixa de 1,2 para 1, com certeza esses ansilumes deles seriam muito maiores ainda. E poderia até ultrapassar 800 a 900 ansilumes. Mas, devido a sua distância, acaba pecando um pouco na luminosidade, infelizmente. Mas não deixa de ter uma boa qualidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixa um like e dá aquele hyper nesse vídeo aqui. Bem, galera, estamos aqui no menu do projetor Kaiway A9T. Um menu bem conhecido por muitos aí. Então, basicamente, a gente já vai logo em configurações. Então, eu tenho USB, opções e service. Vamos diretamente aqui nas configurações. Ele vai abrir um menu aqui na lateral. No menu lateral direita dele, eu tenho Network, eu tenho Bluetooth, Projection Settings ou configurações de projeção. Então, aqui eu tenho o modo de projeção, que aí eu tenho aqui na parte inferior. Isso aqui eu achei legal, porque ele mostra na parte de baixo. Eu tenho Keystone nos 4 pontos. Eu tenho Screen Scale, que seria o Zoom aqui, que você pode diminuir e aumentar. Eu tenho Quick Keystone, que aí seria tanto vertical ou horizontal, que você pode modificar aqui também. Aí eu tenho o Auto Keystone, automáticas entrada, ou seja, quando você entra, ele ajusta automaticamente. Tem o obstáculo aqui também. Eu posso restaurar ou resetar também. Eu tenho aqui o Auto Foco, eu tenho o Boot do Auto Foco e quando liga ou desliga também, para retrair as lentes. E eu tenho aqui a Light Source Bridge. Se você clicar aqui, você pode deixar automático ou não. Vamos desabilitar aqui, para você ver. Não muda praticamente nada. Então, é só voltar lá. E aqui embaixo também. Uma coisa é se falar, galera, do controle desse projetor. Se você está assistindo esse review e está assistindo a parte do menu, você vai saber que o controle dele só funciona apontando diretamente para o projetor. Isso eu não gostei. Eu acabei esquecendo de falar referente ao controle nessa parte, mas o controle dele realmente não é tão bom, não. Eu tenho aqui as configurações de imagem. Então, eu tenho o modo usuário. Então, eu venho lá do modo Standard, Bridgeport, Cinema e User. Então, a gente usa sempre no modo padrão, o Standard. Aqui eu tenho o Zoom, que você pode deixar automático ou não, né? Que seria basicamente o formato do projetor, né? Que nesse caso seria 16x9 por padrão, né? Modo Documento. Você pode ativar ou não também. Isso aqui eu ativei e não senti diferença. E pode estar resetando. Aqui a parte do áudio também, eu tenho algumas configurações. Natural, música, cinema, spot. Cinema seria basicamente o melhor, tá? Aqui é o volume. O volume tá baixo. E tem algumas configurações adicionais que aí você pode ajustar aqui também. Eu tenho a parte geral, que aí eu tenho a parte de linguagem, que eu não alterei. Eu mantive em inglês, tá? Mas é porque quando ele traduz, ele traduz de uma forma estranha. Então, eu mantive. Mas eu vou colocar em português agora até pra vocês verem. E a gente vai dar continuidade. Depois eu volto na parte principal. Esse método de entrada aqui seria o método de entrada de digitação, tá ok? Configurações de tempo, tempo de espera, projector. Aí tem mais essas duas opçõezinhas aqui. Gestão de aplicativos, tom da chave. Enfim, seriam essas. E aqui é sobre algumas informações. Tá lá o Android 9. Não tem mais nenhum tipo de informação. Atualizações verificadas ou restauradas. Aí pra vocês verem lá em cima, ó. As configurações do projector se chama laser. Eu preferi deixar em inglês, mas é só colocar em português aqui. Se você quiser também, tá ok? E basicamente é isso. E essas mesmas configurações funcionam também via HDMI, tá? Agora a gente vai lá pra HDMI só pra me mostrar pra vocês que o projetor, ele tem suporte a 4K. Tô utilizando o Romatic Stick 4K. E aqui em cima a gente vai dar uma olhadinha, ó. Mas quando entrou, ele já mostrou lá que ele tava em 4K. A gente vem em configurações, tela e som. Tá aqui, ó. Resolução. Se você deixar no automático, ele vai buscar o Full HD. Mas se você tirar, ele mostra pra você que você pode deixar também em 4K. 3.840 por 2.160. E aqui, como eu disse, ó. O suporte HDR, ele tem. Então quando você vai assistir alguma coisa que tem HDR, ele vai habilitar. E a parte de áudio, ele não tem nenhum suporte. Somente estéreo. E antes da gente ir pras imagens, eu vou mostrar a questão do foco dele. O foco dele realmente é muito bom, tá galera? Chega aí, eu posso dizer entre 98% e 99%, tá? Então vocês podem ver na lateral ali, não tem nenhum desfoque. Aqui eu achei muito bom mesmo. E agora vamos dar uma olhadinha em algumas imagens. Galera, estamos aqui com o projetor Kaiway A9T, no ambiente totalmente iluminado aí. Então vocês podem ver que seus 668 ANSI lumens dá uma boa qualidade aí. Numa tela de 120 polegadas, que eu tô utilizando ali a tela da Furry. Uma tela frame slim aí, alto contraste. E fica bem legal. Claro que se você tiver um controle maior de luz, você vai ter uma melhor qualidade. Pra mim tá fazendo em torno aí de 120 polegadas, galera. Eu tive que deixar o projetor a mais ou menos 4 metros e 10. Então eu tenho que ter bastante espaço pra fazer uma tela de 120 polegadas. Ou seja, o troll height dele realmente não ajudou tanto. Mas se ele tivesse um troll height menor, com certeza a qualidade de imagem seria melhor ainda e mais forte ainda. Mas no ambiente controlado você já tem uma qualidade bacana. Com o ambiente um pouco mais controlado, vocês podem ver que as cores elas ficam bem melhores. E fica com uma qualidade bem interessante. Gostei bastante, não somente da qualidade de imagem desse projetor, das suas configurações, mas também do seu contraste. Que mesmo utilizando uma tela um pouco mais clara, ele mantém uma qualidade de imagem bem legal. É claro que aqui eu tô utilizando uma tela já de alto contraste, que ajuda e melhora um pouco mais a sua qualidade de imagem. Mas no fim o projetor entrega realmente uma qualidade interessante. Infelizmente a parte de som dele, que dita, tem um 15 watts RMS, né? Ou dois speakers de 15 watts RMS, realmente não é tudo isso. A qualidade de som dele é até baixa. Eu imagino que seja em torno de 5 watts RMS. Onde eu já recomendo, é claro, você utilizar aí uma soundbar ou uma caixinha bluetooth externa pra ter uma qualidade melhor. E vamos pro ambiente agora totalmente escuro. Aqui já no ambiente totalmente escuro, vocês podem ver que as cores realmente elas ficam bem vibrantes, tá? Lembrando que eu tô no modo standard, que é o modo padrão. Se eu colocar no modo vívido, aumenta mais a sua luminosidade. Então quando você for utilizar esse projetor, você pode ajustar e mesmo no vívido fica com uma qualidade bem legal. Mas lembrando que pra você ter qualidades melhores, cores melhores, o ambiente tem que estar sempre escuro. Ambiente controlado e ambiente claro. E vai ficar um pouquinho mais esvoaçado, vamos dizer assim, você vai perder todas essas cores, né? Então pra assistir um filme, uma série, ambiente escuro. Vai soltar lá um futebol, uma TV aberta, um desenho, umas criançadas. Aí você pode ali colocar num ambiente um pouco mais controlado. E ambiente claro, o máximo 100 polegadas pra ter uma qualidade assim um pouco mais superior. E com certeza dentro aí dos projetores até 2 mil reais, esse é uma das boas opções, com certeza. Bem galera, pra quem realmente tava esperando a Kauay mandar projetores pra gente tá fazendo revistas, né? Chegou a nossa vez, né? Demoramos, trouxemos já uma outra versão de um outro da Kauay, mas era de um inscrito, né? Não era diretamente da empresa, agora já estamos diretamente com ela. Espero trazer muitos outros modelos pra vocês aqui e esse aqui vai ser o primeiro. Então pra vocês ajudarem o canal, vocês tem que estar o quê? Comenta o que você achou, dá um like, compartilha. Se você gostou do projetor, compra utilizando o nosso link ou indica pra um amigo. Porque esse projetor realmente fica dentro dos melhores projetores aí que eu já testei atualmente. Exatamente por todos os suportes que ele tem, o suporte 4K dele, o som dele. Não deu pra perceber esses 15 watts que eles disseram, mas tem uma qualidade legal. A sua imagem é muito boa, os seus ansilumes é bom também, dentro da média de projetores é até 2 mil reais. Então com certeza ele é uma ótima opção aí pra quem quer um bom projetor e bem completo. Então se você gostou deste projetor, link na descrição, é claro que eu vou ver se eu consigo um cupom de desconto pra fazer um precinho legal pra vocês. Esse projetor está sendo vendido aqui no Brasil, melhor ainda. Então você vai estar comprando e não vai estar pagando nenhum tipo de imposto, né? Comprou, é só esperar chegar na sua residência via AliExpress. E do mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então já sabe galera, se inscreve no canal, ative todas as notificações, ó, aquele like maroto. Já dá um hyper nesse vídeo aqui pra esse vídeo chegar a muito mais pessoas aí pra elas conhecerem o nosso trabalho. Estamos rumo aos 50K e eu quero você. Se inscrevendo e compartilhando pra muito mais pessoas se inscreverem aqui também. E sigam todas as nossas redes sociais, ó, tudo na descrição, Telegram, Instagram. Eu sempre estou postando coisas lá legais também. E do mais, obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu galera, brigadão e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri